Diferentes na fisionomia, vários tipos de diferença que nós podemos ver de um para o outro, de um imigrante para o outro. Você já reparou que no Brasil existem pessoas descendentes de diversos povos? Sim, tem japoneses, libaneses, alemães, holandeses, italianos, sírios, vários, né? Tem muitos. As crianças retratadas são muito diferentes umas das outras, não é mesmo? São totalmente diferentes. Isso acontece porque seus ancestrais, quem são os ancestrais? Os nossos avós, nossos bisavós, né? Os avós e bisavós dessas crianças, por exemplo, deixaram o país onde viviam e migraram para o Brasil. Deixaram seus países e vieram morar no Brasil. Trazendo consigo seus costumes, tradições. Vamos saber mais sobre os imigrantes que vieram ao Brasil? Novas oportunidades no Brasil. No início do século XIX, muitos imigrantes mudaram, se mudaram para o Brasil, principalmente em busca de melhores condições de vida. Esse é um dos motivos básicos, que você nem pensa em esquecer. Por quê? Porque é um dos principais motivos porque os imigrantes vieram para o Brasil, saíram do lugar deles e vieram para outro país. Grande parte deles foi viver no sul, na região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Ocupando terras ainda pouco povoadas. Na segunda metade do século, a vinda de imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades. Então, mais um motivo. Primeiro, eles vieram para ter melhores condições de vida. E depois, eles vieram em busca de oportunidades de trabalho no campo e na cidade. Agora, vamos ver aqui, imigrantes no Brasil. Na outra página. Em 1850, o tráfico de pessoas escravizadas na África foi proibido no Brasil. Lembra quando a princesa lá assinou a lei que não podia mais trazer escravos para o Brasil? Foi proibido. Então, essa lei entrou em vigor. Fala, Rafinha. Professora, eu já vou entrar no carro e eu estou assistindo a aula. E se cair a internet é porque eu estou dentro do carro, tá bom? Tá bom, minha linda. Então, o tráfico de pessoas foi proibido. Né, gente? Que absurdo. Traficar pessoas, né? Trazer pessoas forçadas. Tirar elas do lugar delas, da família delas, do convívio delas, do habitat delas, da cultura delas, né? Para trazer para outro país sem a pessoa querer. Vir na marra forçada. Em condições terríveis. Num navio pequeno. Todo mundo acorrentado, amarrado, junto um do outro. Comia, fazia as necessidades tudo ali. Comia e fazia as necessidades no mesmo lugar. É desumano, né? Isso gerou o quê? Gerou o fim da escravidão. Gerou falta de mão de obra. Por quê? Tinha os escravos para fazer tudo e eles não recebiam nada por isso. Trabalhavam dia e noite, não tinha folga, não tinha salário, não tinha férias e eram maltratados. Então, acabou a escravidão. Faltou quem, automaticamente? Faltou funcionário. Faltou mão de obra. Faltou quem trabalhasse na lavoura. Faltou quem limpasse a casa dos grandes senhores. Faltou quem ajudasse a esposa do fazendeiro. Faltou quem cuidasse dos animais. Quem cuidasse da plantação. Faltou tudo. Então, o que aconteceu? Essa falta de mão de obra comprometeu o lucro dos grandes proprietários de terra. Dos grandes fazendeiros. Por quê? Porque todo o dinheiro que ele tinha, que ele recebia com o trabalho dos escravos, era só dele. Ele não tinha que pagar funcionário. Ele não tinha que pagar ninguém. Ele tinha que comprar semente, comprar veneno, alguma coisa. Mas ele não tinha despesa com o funcionário. Então, se faltou mão de obra, faltou alguém para fazer o serviço, significa que ele ia passar, comprometer os lucros dele. Por quê? Porque ele teria que pagar alguém para fazer. Quem ia fazer de graça? Não tinha mais os escravos. Assim como o apoio do governo brasileiro, muitos fazendeiros passaram a estimular a vinda de estrangeiros para trabalharem, principalmente na produção cafeíra. Eles fizeram alguns anúncios, propaganda em outros países para os imigrantes virem para o Brasil, trabalhar na lavoura de café, trabalhar lá na lavoura deles, trabalhar para eles como eram com os escravos. A única diferença é que os imigrantes iam ser pagos, eles iam ser remunerados. Eles não trabalhariam como os escravos. Eles não seriam escravos, eles não seriam dormindo na senzala, presos, não seriam vendidos, separados das famílias, né? E aí já causou uma confusãozinha. Por quê? Os fazendeiros estavam acostumados a mandar, a bater, se não obedecessem. E com os imigrantes não pode acontecer isso. Eles tentaram fazer, mas os imigrantes não aceitaram. Para estimular a vinda desses imigrantes, foram feitas propagandas em vários países, como Itália, Alemanha, Espanha e Japão. O cartaz abaixo foi exemplo. Por exemplo, foi distribuído no Japão. Olha lá, esse cartaz aí foi distribuído no Japão e aí deve estar falando, né? Que o Brasil estava chamando quem quisesse vir morar no Brasil, ter melhores condições de vida, talvez enriquecer e voltar para sua terra natal, né? Para eles poderem vir. A maioria das propagandas mostrada, mostrava o Brasil como um lugar onde os imigrantes poderiam ter uma vida melhor. Claro que o Brasil não ia falar que ia ser ruim. Acabou a escravidão, ele tinha que fazer alguma causa, né? Elas apresentavam a possibilidade de os imigrantes terem seus próprios lotes de terra, onde poderiam trabalhar e enriquecer. Então, algumas pessoas que vieram desses outros países ganharam terra aqui, que hoje que tipo significa uma fazenda, um sítio, uma fazenda. E aí, o que ele ia fazer? Plantar, colher, virar fazendeiro também, né? Alguns conseguiram, outros não. Mas a situação real não era bem assim. Quando chegaram no Brasil, muitos imigrantes eram obrigados a trabalhar para os grandes fazendeiros nos cafezais para pagarem suas despesas com alimentação e moradia. O que aconteceu? Os escravos moravam onde? Na senzala. Todo mundo junto. Homem, mulher, criança, velho, novo. Todo mundo morava no mesmo lugar. Dormia no mesmo lugar. Os imigrantes vieram com suas famílias. Vocês acham que eles aceitariam morar, todo mundo misturado, no mesmo lugar, dormindo um marido com mulher, com filho e outro marido com outra mulher, outra família, outra família, outra família, outra fomiga, outra fomiga, outra fomiga. Não, né? Não tinha casa para todo mundo. Não tinha estrutura para receber os imigrantes. Então, o que eles faziam? Eles foram para as pensões, para os hotéis, né? E tinham que pagar. E eles não tinham dinheiro para ficar muito tempo pagando um hotel, gente, porque não é barato, né? E aí, o que acontecia? Eles acabaram tendo que trabalhar, obrigado, alguns deles, para poder pagar suas despesas de alimentação e moradia. O que não deixou de ser uma escravidão, né? Vamos lá. Os cafezais. O que são cafezais? Alguém sabe? É a plantação de café. A plantação de café é chamada de cafezal. Como está falando no plural, são cafezais, que são muitas plantações de café. O café começou a ser cultivado no Brasil no século XVIII, na região norte. Porém, foi no sudeste que esse produto teve um melhor desenvolvimento. No século XIX, correu uma grande expansão do produto, da produção cafeíra no Brasil. E os poucos, e aos poucos os cafezais foram avançando, principalmente na região oeste do estado de São Paulo. Nessa época, o café produzido no Brasil passou a ser vendido também para outros países, tornando-se o principal produto da economia brasileira. Quando eu digo o principal produto da economia brasileira, é que o café, basicamente, sustentava o país. A produção de café brasileira sustentava praticamente o país. Gente, os fazendeiros que plantavam café, que tinham cafezais, eles eram chamados de senhores do café, ou barões do café. Se vocês forem procurar vídeo antigo sobre a época dos cafezais, vocês vão achar esse título. Quando chegar, eles moravam naquelas fazendas enormes, com aquelas casas enormes. Eles mandavam na cidade, eles mandavam no prefeito, eles mandavam em tudo. Nenhuma decisão era tomada sem consultar os senhores de café. Como foi com os senhores do engenho da cana-de-açúcar também, tá? Então, eles moravam nas suas fazendas, participavam ativamente da política, até na igreja, no padre, eles mandavam. Por quê? Porque eles bancavam a igreja, né? O padre ia lá pegar a oferta nas fazendas. Então, se o padre tinha essa ousadia de ir lá, e o fazendeiro dar dinheiro para o padre, em troca, o padre teria que dar alguma coisa. Ou seja, obedecer o fazendeiro. O barão do café ou o senhor do café, no caso. Foram pessoas muito conhecidas. A viagem ao Brasil. Como eles vinham? Como esses imigrantes vinham para o Brasil? Na viagem ao Brasil, a maioria dos imigrantes era acomodado em pequenas instalações nos navios, que eram desconfortáveis e com pouca higiene. Mas já era melhor do que dos escravos. E dos escravos, eles vinham no compartimento debaixo do navio, acorrentado, sem roupa, homem, mulher e criança, tudo junto, misturado. Fazia um xixi, número dois. Tudo ali. Se ficasse doente, ficava doente ali. Não tinha remédio, não tinha médico. Comia e fazia as necessidades no mesmo lugar. Então, muitos deles morriam e ficavam doentes. Com essa situação. E os imigrantes já vieram em navios desconfortáveis e com pouca higiene. A viagem era feita em grandes navios a vapor e demorava cerca de um mês para chegar aqui no Brasil. Leia a seguir o poema do imigrante... Deixa eu ver o nome dele aqui. Croata. Ele é da Croácia. Ivan Dom Bosco sobre sua vinda para o Brasil. Em 1925. Olha o que ele falou. Chegou o dia da nossa partida. Vamos deixar a pátria querida. Tanta tristeza foi aquela data. Vamos embora para outra morada. Imigração e emigração. Olha esse quadrinho aí, gente. Esse quadrinho aí. Circula ele aí. Porque na prova eu vou pedir esse quadrinho aí. Você sabe qual é a diferença entre imigração e emigração? São duas palavras diferentes. Só muda a letra inicial. I e E. Imigração e emigração. A saída de alguém para... De seu país de origem para ir morar em outro país é chamada de emigração. Então, se a Rebeca resolver mudar daqui do Brasil para o Canadá para estudar, ela vai ser considerada uma emigrante. Ela saiu do país de origem e foi morar em outro país. Então, a Rebeca vai ser uma emigrante. Já a chegada dessa pessoa no país de destino é chamada de imigração. Quando a Rebeca voltar de lá para cá, ela vai ser... Esse nome vai ser imigração. Ela vai imigrar lá da Austrália, do Canadá, para o Brasil. Vamos lá. E... Pulei a folha. Agora, gente, seria a entrevista, né? Vocês não fizeram? E agora, roteiro da entrevista. Anote a data da entrevista. Não se esqueça de anotar também o nome e a idade da pessoa entrevistada. Faça as perguntas a seguir. Qual foi o membro de sua família que migrou e imigrou para o Brasil? Onde essa pessoa vivia antes de mudar de país? Em que época essa pessoa veio morar no Brasil? Você sabe quais foram os motivos que fizeram e a fizeram se mudar para o Brasil? Explique. Você segue algum costume típico do país de origem de sua família? Qual? Depois da entrevista, reúna-se, tal, tal. Ninguém fez. Então, vamos pegar o caderno agora. Fez o Iner. Ah, o Iner tinha o pai dele. Não. Mas é da atividade dessa segunda? Eu não fiz por causa que a Évora é nem incrível ainda. Olha aqui, ó. Peraí, deixa eu te mostrar. Vocês têm que aprender a ler as coisas, gente. Vocês não leem? Aí dá B, ó. Olha aqui, ó. Na tela que eu tô compartilhando. O que tá escrito aí? Faço a entrevista da página do ano 71 e registro no caderno de histórico durante a aula, porém, leitura de algumas entrevistas. Pois é. Eu programei pra agora fazer a leitura da entrevista. E agora? Ninguém me imprimiu ainda. Então, agora vocês vão pegar o caderno de história. Colocar a data de hoje, o versículo. Copiar as perguntas. Deixar copiada. E depois só vai achar a pessoa pra responder. Não precisa ser da família. Pode ser um vizinho, um amigo. Fala, João Otávio. Esqueci o que eu ia falar. É que até desde o começo da aula, quando eu levantava, eu acabei de chegar. Acabou de chegar? O que você precisa, Kel? Não, nada não. É que eu já esqueci. É que eu esqueci. Eu esqueci o que eu ia falar. Então, pega o caderno e começa a copiar. Tá. Faz margem. Copia o roteiro. As perguntas. Pula mais quatro linhas de uma pergunta pra outra. Pra gente poder ter espaço pra responder. Quem que tá batendo? Desliga o áudio. Nossa, você tá lendo muito mal. Corumbá. Corumbá. Antes de B, usa M. Aquilo é o anaminúculo. Arrobatano. Corumbá. Tá bom. O anão está cheio de uma forma. 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 O anão está cheio. O anão está cheio de uma forma. 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 Rafinha? Professor, eu estou ouvindo, porque eu fico enjoada quando olho pra telas que ponta. Tá bom, Rafa. Matheus? Tá copiando? Tá fazendo? Tá fazendo? Tá fazendo? Tá fazendo? Tá fazendo? Tá fazendo? Fala, Wiener. Professor, eu já sei a resposta da atividade da entrevista. Eu já fiz a atividade da entrevista. E essa que você tá vendo no compartilhamento de tela, já corrigiu? Já fez? A questão 1? Isso eu tô fazendo. Então faz agora. Fala, Matheus. Professora, quando terminar que é pra fazer essa atividade aí, mesmo se acabar a aula? É pra fazer. Tá bom. Tchau. 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 Quer falar, Wiener? Pode falar. Você encerrou o compartilhamento de tela. Hã? Você encerrou o compartilhamento de tela. Não, não, eu preciso encerrar, porque eu preciso tirar uma foto aqui, porque tem uma mãe falando pra mim que eu mandei o link errado. Você não tá entrando por esse link. O que o Boi tá fazendo? Não, com o outro. O Theo. Gente, o Theo quer brincar de esconde-esconde. Ele acha que não tem nada pra fazer. O Theo com o Theo. Vem procurar. Pode mexer. Theo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos embora. Vamos embora. Vai ter que ir. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. O que você fez? Pode. Falta educação. Então, nós temos menos de um minuto. Fala, Wiener. Eu não entendi. Por que eu só não estava conseguindo entrar na aula? Por causa que eu minto que ele estava tentando dar aula de português. Imagina, eu acabei de colocar isso no grupo. Só pode. Não presta atenção, né? Posso passar para dois? Observe a imagem a seguir. E depois responda as questões. Partida. Quando os imigrantes estavam partindo. Qual é o título dessa pintura em nome do artista que a produziu? Está aqui o nome.